Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é pra contar pra vocês uma notícia que saiu publicada na Exame, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a reportagem pra vocês lerem, onde o Ministério Público Federal fez uma denúncia contra uma empresa de turismo localizada em Porto Velho, próximo de Porto Velho ali, onde eles faziam o transporte ilegal, ou seja, faziam a coiotagem de brasileiros para os Estados Unidos de forma ilegal. Vocês vão ler aqui, eles falam o nome da empresa, inclusive, que fica em Buritis, eles colocam, inclusive, os proprietários, como talvez até arquitetos do sistema de coiotagem desses brasileiros, colocam valores aqui insanos, onde eles chegavam a cobrar de cada pessoa aqui até 60 mil reais para poder fazer uma travessia aqui, e isso fazia com que muita gente vendesse a alma, literalmente, para poder fazer esse tipo de travessia. Um terço dessas pessoas eram crianças e eles contam nessa reportagem todo o trajeto onde investigadores infiltrados acabaram prendendo essas pessoas, acompanharam, prenderam essas pessoas, e hoje essas pessoas respondem por processos criminais, que na verdade eu falo para vocês que esse tipo de situação, você expor essas pessoas a esse tipo de situação é algo realmente muito complicado. E aí eu fico perguntando para vocês o que eu sempre questiono aqui, e eu não falo com relação a mim, não, eu falo com relação a uma forma muito geral. Essas pessoas aqui, eles cobravam aí 60 mil reais de cada pessoa ali para poder fazer uma travessia. Aí eu pergunto para vocês, 60 mil reais, nós estamos falando aqui de 2019 a 2022, vamos colocar uma média do dólar aí a 5, antes estava até um pouco menos, mas vamos colocar aí uma média de dólar aí a 5, nós estamos falando em 12 mil dólares. 12 mil dólares é mais ou menos o que você vai gastar em um processo de EB3, talvez um pouco mais, mas mil, talvez dois mil a mais, você gasta em um processo de EB3. Por que que essas pessoas, ao invés de fazer essa loucura de atravessar por Tijuana, ou atravessar deserto, atravessar rios, que a gente tem histórias aí de pessoas que morrem, ali afogadas inclusive, pessoas que morrem. Eu quero trazer aqui, eu já comentei até para vocês, eu quero trazer aqui no canal uma entrevista, eu vou ver se o Boco não quer fazer essa entrevista com alguém, com algum biólogo conhecido para contar quais são os riscos que a pessoa tem ali no meio do deserto ou no meio dos rios. Porque nesses rios e nesses desertos tem animais, tem répteis, tem aranhas, tem cobras, tem várias coisas ali. Tem crocodilo, tem outros tipos de... Ixi, meu telefone agora que resolveu fazer uma pesquisa, enquanto eu estou falando aqui, eu acho que ele se ativou sozinho. Essas pessoas, elas se sujeitam a tudo isso. E você pagar 60 mil reais, 12 mil dólares, para se colocar, para colocar a sua vida em risco, muitas vezes você protocola um processo e resolve isso. Quer dizer que o processo vai ser aprovado? Não necessariamente. Mas também não quer dizer necessariamente que você vai chegar vivo do outro lado. Se vocês assistiram aquela reportagem do Cabrini que eu mostrei para vocês, que eu inclusive coloquei num vídeo aqui, deixei na descrição do vídeo a reportagem do Cabrini para vocês assistirem, vocês vão ver ali que muitos desses territórios são controlados por narcotraficantes. E muitas pessoas que, quando eu fiz um vídeo lá atrás, dizendo que as pessoas mandaram história para mim, contando que pegaram uma pessoa da família, jogaram uma mochila nas costas com cocaína e falaram para essa pessoa, olha, ou você atravessa ou os traficantes não vão deixar você passar. E as pessoas duvidaram disso de mim. Aí veio essa reportagem do Cabrini, que foi lá e viveu isso em loco e viu como funciona, e reafirmou o que eu tinha falado um ano atrás do Cabrini fazer essa reportagem. Então é assim, essas pessoas se sujeitam a esse tipo de situação, e esses criminosos que fazem parte dessa organização, eles têm contato com o tráfico, porque senão eles não conseguem passar por ali, eles não conseguem colocar essas... Eu não sei se eu consigo chamar essas pessoas de vítimas, porque elas se colocam nessa situação. Elas optam por gastar dinheiro e se colocarem nessa situação. Então é difícil chamar essas pessoas de vítimas. Muita gente pode até dizer, poxa, mas eles são pessoas que não têm um conhecimento, que não têm muita informação e que não têm... Não, eles sabem que se eles pisarem numa cascavel, eles vão morrer. Se eles atravessarem uma área de narcotraficante com cocaína nas costas e uma polícia pegar e ele está correndo muito risco disso acontecer, ele vai ser preso por tráfico internacional de entorpecentes. Ah, mas ele é mulo, ele vai ter uma pena reduzida. Vocês têm noção do que é uma privação de liberdade? Então são várias coisas aí que são colocadas e eu acho que esse promotor, esse procurador, na verdade, ele fez um trabalho muito bacana e eu quero realmente parabenizá-lo por isso. E eu acho que muitas outras organizações criminosas no Brasil precisam sim ser destruídas. Eu, inclusive, já fiz um... escrevi um livro sobre isso e já fiz diversos vídeos falando sobre coiotes digitais. Eu acho que essas pessoas que usam as redes sociais para instigar as pessoas a virem para os Estados Unidos, ah, não, mas eu dou um curso porque eu sei quais são os caminhos para a pessoa chegar e pedir um visto de turismo, mentindo no consulado, pegarem o visto de turismo e com esse visto de turismo chegar nos Estados Unidos e daí ele fica irregular mesmo, que dane-se, porque eu vou ensinar para ele como tirar uma carteira de motorista, pegar um social falso. Essas pessoas são tão criminosas quanto. E quem acompanha essas pessoas, e eu não vou chamar isso de trabalho porque eu não considero isso um trabalho, eu considero isso um atentado até contra a própria dignidade humana, quando você faz esse tipo de situação, você não é mais nem menos do que essas pessoas que estão forçando as pessoas. Forçando não, porque eles vão voluntariamente. Que estão estimulando essas pessoas a atravessarem fronteiras e pularem muro. Imagina você, se você é a favor disso, imagina alguém pulando o muro da sua casa, sem que você convide. E aí essa pessoa se instala no seu quintal, monta uma barraca, monta uma casa e começa a produzir ali. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou plantando aqui para eu vender e isso está criando uma riqueza para o seu, está enaltecendo e enriquecendo o seu terreno. Pô, mas o terreno é meu, se eu quiser deixar crescer grama, é problema meu. Eu não quero pessoas não convidadas dentro da minha casa. E é assim que funciona quando você estoura uma fronteira. Então fica aqui a minha dica para vocês, fica aqui a minha sugestão para vocês. Com esse dinheiro, essas pessoas poderiam ter contratado um advogado e poderiam ter feito um processo e legalmente estariam dentro dos Estados Unidos, sem qualquer receio de perseguição, sem qualquer receio de ser preso, sem qualquer receio de trabalhar ilicitamente, podendo efetivamente sim criar a sua família sem qualquer tipo de preocupação. Então pensem nisso, deixem aqui embaixo a sua opinião com relação a isso. Obviamente vai ter gente com opinião divergente, mas eu queria que vocês deixassem aqui a sua opinião para que a gente possa debater, obviamente com respeito, por gentileza. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.